Responda rápido essa questão, André, Bruno e Carlos, ou seja, vamos colocar aqui, A, B, C, tem juntos, se eu somar tudo aqui, 18 mil reais. Bruno tem o dobro de André, então vamos supor que André tem X. Então, Bruno vai ter quanto? Vai ter o dobro 2X. E Carlos tem o triplo de Bruno. Então, como Carlos tem o triplo de Bruno, 3 vezes 2X vai ficar 6X. E tudo isso é igual a 18 mil reais. Se você ficou com dúvida de pausar no começo, pause agora, que agora ficou fácil. Quanto tem, Carlos? Vem comigo, só aqui vai dar 9X, 9X, somando o X aqui é igual a 18 mil, certo? O X vai ser igual a 18 mil de por 9, vai dar 2 mil. 2 mil é a resposta, professor, gabarito letra A? Errado, pessoal. Errado não é 2 mil, porque 2 mil é o valor de X. Ele quer saber quantos tem Carlos. Carlos tem 6X, então é 6 vezes 2 mil. E 6 vezes 2 mil, pessoal, agora ficou fácil. Gabarito letra E. Bacana, né?